A Euserri mal chegou aqui na loja e a gente já tem acessório para ela. Hoje eu vou falar dessa gaiola aqui que tem várias entradas e pode ajudar e muito para você que está procurando uma gaiola em específico para essa câmera. Contando com inúmeros slots para anexar os mais diferentes acessórios, essa é sem dúvida alguma uma das melhores gaiolas do mercado hoje em dia. Nela você tem a abertura para retirada de bateria e também tem fácil acesso a todas as entradas da câmera. Apenas de exemplo a gente conseguiu colocar essa gaiola num tripé, adicionar um LED, um gravador, um microfone e um monitor. Sem contar que a gente conseguiu colocar a câmera de maneira vertical num estabilizador para você que faz stories ou gosta de trabalhar com IGTV. E aí, curtiu essa gaiola? Então corre no site da Worldview e garanta logo a sua. Não se esqueça de curtir e comentar nesse vídeo também e seguir a gente nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu essa gaiola?